Fica 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 Que a mente demissifrica Ela só pede um beijo Quer voar o mundo inteiro Não tá nessa só por dinheiro O olho dela tem desejo Eu vejo num beijo Quer voar o mundo inteiro Não tá nessa só por dinheiro Quer ficar, mas vai sem medo E eu vejo, eu vejo Sou pequena na geladeira, sua toalha no banheiro Um par de meias no quarto, seu cheiro no travesseiro Seu sorriso nos meus olhos refletindo como espelho Sua voz me intimando no freestyle o dia inteiro Sua presença eu sinto Às vezes acho que vejo me seguindo pela casa Só não me gueda um beijo Entrando na minha mente gostando Recebo e deixo cada um saber de si Me inspira sim te desejo Seu gosto na minha boca E eu fecho os olhos derreto Te confesso no segredo Paralisa dando efeito Chega falta ou é no peito Gente grande é brinquedo Não é sintética é paixão E é droga pra quem não tem medo Ficar 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 E a mente deve se freak up Ficar 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 E a mente deve se freak up E ela só pede um beijo Quer voar o mundo inteiro Não tá nessa só por dinheiro O olho dela tem desejo E eu vejo Eu vejo Num beijo Quer voar o mundo inteiro Não tá nessa só por dinheiro Quer ficar Mas vai sem medo E eu vejo Eu vejo Eu vejo O pai de meias no quarto Seu cheiro no travesseiro Seu sorriso nos meus olhos Refletindo como espelho Sua voz me intimando No freestyle o dia inteiro Sua presença eu sinto Às vezes acho que vejo Me seguindo pela casa Só não me queda um beijo Entrando na minha mente Gostando recebo e deixo Cada um saber de si Me inspira sim te desejo Seu gosto na minha boca E eu fecho os olhos Derreto Te confesso no segredo Paralisa dá no efeito Chega falta ou é no peito Gente grande é brinquedo Não é sintética é paixão E é droga pra quem não tem medo E ela só pede um beijo Quer voar o mundo inteiro Não tá nessa só por dinheiro O olho dela tem desejo Eu vejo num beijo Quer voar o mundo inteiro Não tá nessa só por dinheiro Quer ficar mas vai sem medo E eu vejo Eu vejo Fica 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 E a mentira é me se frica Fica Fica Fica